A quarta dia de emoção sem par, no qual tem um belíssimo lar. Entre molinas e vales formosos, é onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Rapis cantando, nas copas contosas, rejubilando, na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem sustentores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Rapis cantando, nas copas contosas, rejubilando, na vida sem fim. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Rapis cantando, nas copas contosas, rejubilando, na vida sem fim. Se você quer ter essa casa no alto do monte, diga amém. Amém. Um abraço de Deus.